O Conselho Nacional de Meio Ambiente, CONAMA, completa 30 anos. Como parte das comemorações, foi realizada hoje uma reunião em Brasília. No encontro, foi discutido o Plano Nacional de Resíduos Sólidos e também aberto uma consulta pública para que o cidadão possa contribuir com sugestões. A consulta pública para o Plano Nacional de Resíduos Sólidos vai estar disponível no site do Ministério do Meio Ambiente a partir da próxima segunda-feira, por 60 dias. A versão do Plano, a versão preliminar, está no site do Ministério do Meio Ambiente www.mma.gov.br e também, obviamente, com links para todos os outros ministérios que estão providenciando isso e qualquer cidadão pode acessar. Tem um mecanismo para acessar, ler, comentar, informar. O Plano é uma das etapas para implantar a Política Nacional de Resíduos Sólidos que une proteção ambiental à inclusão social de catadores de materiais recicláveis como plásticos, papéis e latas de alumínio. O Plano Nacional ainda vai ser discutido em cinco audiências públicas regionais e uma nacional além de uma audiência pela internet. A ideia é envolver neste processo a sociedade civil, empresários e entidades de governos para propor soluções que promovam o crescimento econômico sem esquecer do desenvolvimento sustentável. O objetivo é diminuir a geração de resíduos e, portanto, isso leva um esforço do setor privado e do comportamento individual de cada um em ter, por exemplo, embalagens mais eficientes do ponto de vista ambiental, você diminuir o descarte de resíduos como também investir maciçamente na reciclagem. Aí a questão do lixo seco e do lixo úmido. E esse investimento maciço em reciclagem tem a ver com a inclusão social dos catadores e com a formação e a construção de cooperativas e de qualificação profissional dessas pessoas.